Já viu como está o mundo das seguradoras? Há tanta concorrência e tanto ruído que já não se sabe quem é quem ou o que cada um oferece. Por isso, distanciámos. Alterámos a nossa forma de ser e de atuar e tornámos-os seguros em algo simples e sem complicações. Não falamos só de cabos, falamos de carros e de pessoas. E com isso, oferecemos-lhe soluções engenhosas para que escolha uma, várias ou as combine. Adaptando-as ao seu estilo de vida. Assim, decidimos mostrar-nos tal e qual como somos. Por isso, reinventámonos, desenvolvendo novas formas de fazer as coisas a partir de bases simples e sólidas. Esta é a nossa nova marca, inconfundível, original e simples. Branca e preta ou preta e branca, que se adapta e se combina com quatro cores que nos ajudam a expressar. Uma marca de futuro com futura. À medida da nossa companhia. Com muitas aplicações, imensas aplicações. Tanto no papel como no ecrã, mas sempre simples. Sem dúvida, é uma marca que reflete o nosso espírito. O espírito direct. E que tem por detrás uma grande equipa capaz de apresentar-lhe soluções que funcionam. Direct. Engenhosamente simples.